Vamos para mais um vídeo para o canal com o título Comida para Cachorro de Rua Deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe, bora para o vídeo Hoje vamos mostrar um projeto maravilhoso, uma ideia sensacional que uma moradora da rua João Pereira dos Santos, no centro da cidade de Freiação, Minas Gerais Ela construiu uma engenhoca onde ela coloca ração para os cachorros de rua Ela usou um material bem simples que todo mundo tem, vocês podem ver aqui É um cano PVC, onde ela colocou aqui, coloca a ração aqui em cima Ela sai aqui embaixo, onde os cachorros passam para comer Tem água, comida Tem água, então leva a baja na terra Ela escapa para o verde Ela wzou na frente e ela ache com a ave Sem baixa Desse aikanera vocês viram os cachorros adoram comer aqui nesse local o primeiro que vocês viram ficou alegre que depois para a cama queria conversar com a gente já o segundo que era uma cachorra não deixou gravar ela veio agredindo a gente é ou seja ela queria só comer não queria papo com ninguém ea terceira vocês viram ficou deitada tinha comido muito nem quiser tava quase dormindo não teve coragem de levantar também então com as coisas é uma ideia maravilhosa onde eu acho que os cachorros de rua agradecem porque eles não tem onde comer eles não tem onde tomar água e aqui eles acham tudo isso que eles precisam então se todo mundo copiar essa ideia seria bom demais então esse foi o nosso vídeo de hoje gostaria que vocês comentassem compartilhasse deixar seu like e enfim divulgar o máximo que puder para que outras pessoas copiem essa ideia também e até mais se vamos fazer